Quatro acidentes aqui, Matias. A menina morreu aqui. Aqui, olha. E a gente, quem sabe, a gente não sabe. A gente precisa. O policial... Pra que isso? Esse aí, ele vai te levar isso e sair. Esse aqui, meu Deus, vai te levar isso aí. Roberto, Roberto, Roberto. O policial, o policial que tá ali, pode ser uma deus, não, pode ser uma deus. Peraí, peraí. Aconteceu, pega. O policial que está ali embaixo, ele mesmo disse, se eu fosse vocês, o policial disse, a menina, o policial, o policial mandou mais a terra de cabadeira para cabadeira. Agora pergunta a população se a policial mandou, o policial mandou, o povo está protegendo, o povo não está quebrando nada. Isso aqui é um direito de estar nele, então se o prefeito está aqui se interessasse por nós, será pelo bem-estar dele, pela família dele, porque se quer daqui, a gente vai voltar nele, a gente não tem nada. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Obrigado.